Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à nossa jornada. Nela conhecemos as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus, em preparação às primeiras sexta-feiras de cada mês, que são dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. A nossa peregrinação possui a duração de nove meses, mas não importa quando você começará a sua jornada. O importante é que você comece. Então, venha comigo. A quarta promessa diz, Amado irmão, amada irmã, que bom estarmos juntos mais um dia, neste início de dia, e louvando a Deus pelas maravilhas que Ele fez e faz por cada um de nós, olhando para o Sagrado Coração de Jesus, vemos o quanto Deus nos ama. E neste dia, meditaremos a quarta promessa. O Senhor que promete ser refúgio seguro durante a vida, sobretudo na hora da nossa morte, até o final da nossa vida aqui no mundo. Veja, Jesus não promete ser apenas refúgio, mas refúgio seguro. Quando nós olhamos a realidade de hoje, a atualidade, vemos tantos jovens, tantas pessoas buscando um sentido para a vida, buscando métodos, buscando ideologias, buscando ideias, pensamentos, filosofias, tudo como uma busca para a realização pessoal ou para uma segurança na vida. São seguranças passageiras. O dinheiro, por exemplo, é uma segurança que passa, embora seja necessário, sabemos que passa. Tudo o que é material passa, inclusive as ideias também passam. Então Jesus usa perfeitamente a palavra refúgio seguro. Ele é a segurança. Pode vir tantas outras promessas, tantas outras ideias de conforto para a nossa vida, mas somente Jesus é o refúgio seguro. Só Ele, unicamente Ele, é capaz de dar segurança para a nossa vida, porque Ele não muda, tudo passa, só Deus permanece, só Deus basta. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, olhando para esta promessa, vamos buscar viver melhor isso, compreender melhor, que tudo o que há no mundo é passageiro, mas só Deus permanece. Não se distancie deste seguro, não se distancie deste refúgio seguro. Deus está contigo. Ele é a segurança da sua vida. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Vamos rezar, iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus, Rei dos Reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus, eis-me aos vossos pés, confio em vós. Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé e concedem-me a graça que vos peço. Sagrado Coração de Jesus, atendem-me. Eu confio em vós. Gesto concreto Amado irmão, amada irmã, ao meditarmos esta promessa de hoje, nós vemos que nós precisamos também fazer algo para melhor viver esta devoção tão bonita, tão importante na igreja, na nossa fé. Hoje quero propor a você, meu querido irmão, minha querida irmã, a você que conhece alguém que está passando por uma enfermidade, por uma doença, por algum problema difícil, eu convido você a ser esta segurança, a ser esse refúgio para esta pessoa. Faça uma visita a ela, ligue para esta pessoa, mostra que você está com ela, que ela não está sozinha. E certamente, esta pessoa se sentirá mais segura, mais confortada. Jaculatória Quero lembrar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a cada dia iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação, as primeiras sexta-feiras do mês, que são dedicadas justamente ao sagrado coração de Jesus, esta bonita e importante devoção em nossa igreja. Eu quero você comigo durante esses nove meses, e não importa quando você começará a sua jornada, o importante é que você inicie comigo esta jornada, para juntos nos consagrarmos ao sagrado coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.